JD da Mídia, o Homem da Mídia. Te amo como estrelas no azul do arredor. Paixão, acesa como a luz do sol. Tring-ling-ling-ling-ling, toca trianga a noite inteira. Amor, batendo no meu coração. Tring-ling-ling-ling, bate a saudade derradeira. Calor, que vai ao céu com o balão. Voa meu balão, na imensidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Oh, 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 ei, 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 ei Animando o Pernambuco, fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o Pernambuco, fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor É noite de Sonjão, de São Pedro e Santo Antônio, nem que acabe o matrimônio, vou cair nesse forró Esse fio é mais de cem, Caruaru tem também, bom mesmo é o trem pra gente arrochar o dó Tchá, 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 lá vem o trem do forró, tchá, 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 não tem fulia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró, tchá, 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 não tem fulia melhor O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando o Pernambuco, fazendo muito forró O sonfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com as meninas até descer o suor É noite de Sonjão, de São Pedro e Santo Antônio, nem que acabe o matrimônio, vou cair nesse forró Caruaru tem também, bom mesmo é o trem pra gente arrochar o dó Tchá, 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 lá vem o trem do forró, tchá, 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 não tem fulia melhor Tchá, 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 lá vem o trem do forró, tchá, 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 não tem fulia melhor É show do barão, DJ Arruma a bola aí, nega Olha a cobra Tira o pé do chão Os quadradores do Brasil Tão junto, negão É show do barão, DJ Vai, tchô Arruma a bola aí, nega Vai, tchô Pludiu É o barão mais com rosê do Brasil E ritmo diferente É show do barão